Oi, aqui é Daniel Ribeiro do Goi Europa e parte importante de você economizar com a sua viagem é entender como o mercado de turismo funciona. Uma das tarifas que é sempre cobrada na maioria dos hotéis pelo mundo é chamada tarifa balcão. Para o viajante isso é muito pouco conhecido, mas é muito normal você chegar no hotel e o preço que te passam é o preço mais caro que aquele quarto pode custar. Esse preço é chamado tarifa balcão. Deixa eu te contar uma história. Há uns anos eu estava em Dublin, na Irlanda. Bom, eu tinha decidido ficar mais um dia na cidade e eu não tinha hotel para aquele dia. Meu hotel na verdade era em Belfast, na Irlanda do Norte. Eu tinha que ir para lá ainda. Só como date daí resolvi ficar mais um dia, então eu não precisava de um hotel. Bem perto de onde eu estava passeando eu vi um hotel bem interessante e resolvi parar e perguntar quanto custava. Na mesma hora a moça me respondeu que custava cerca de 100 ou 120 euros a diária naquele hotel. Na hora eu achei meio esquisito porque eu já tinha visto o preço de hotel pela cidade antes e vi que estava um preço um pouco diferente para o padrão daquele hotel. Então o que eu fiz foi eu saí do hotel, atravessei a rua e fui num café que tinha logo em frente e fui fazer uma pesquisa na internet. Conclusão, eu achei o mesmo hotel, só que com o preço custando praticamente a metade do valor. Custava 55 euros a diária e reservando via internet eu ainda ganhava o café da manhã de graça. Fiz a reserva online, pelo celular mesmo, voltei, atravessei a rua de novo, voltei para o hotel e minha reserva estava garantida. Fiquei hospedado no hotel e tudo foi resolvido assim. Só por eu ter consciência dessa tarifa de balcão já me fez com que eu economizasse praticamente 50% no valor do meu hotel. Um fator muito importante que você precisa ter em mente é como essas coisas funcionam. Só isso já te faz economizar bastante. Então sempre que você tiver que reservar um hotel de última hora, não aceite o primeiro preço, tente negociar. Se não for o caso, procura na internet que você tem uma grande chance de encontrar o preço melhor ainda. Tem vários fatores para que isso aconteça. O vídeo ficaria muito longo se eu tivesse que explicar isso tudo aqui. Mas se você tiver em mente que há diferença entre preços online e o preço direto lá no balcão do hotel, isso já vai fazer bastante diferença. Então se lembra disso. Se você gostou dessa dica e quer ainda mais dicas para fazer a sua viagem completa pela Europa, clica aqui nesse link aqui embaixo que você vai ganhar um e-book. É só se cadastrar lá que eu vou te mandar um e-book completamente gratuito. Nesse e-book eu dou várias dicas e estratégias para você viajar muito melhor e ainda mais barato para a Europa. Além disso, você se cadastrando nesse e-book, você também vai se cadastrar na lista VIP do Goa Europa. A lista VIP onde eu estou sempre mandando dicas e estratégias ainda melhores do que essa. Também aproveita e compartilha. É muito importante que a gente divulgue isso para um máximo de pessoas. As pessoas estão viajando pagando muito caro, sem saber de coisas simples que já podem fazer bastante diferença. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.